Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Duluth Smith e hoje galera, é, tô trazendo meu vídeo de Primitive Fire, galera eu vou tá pautando aqui porque eu não tô com muita memória pra gravar, quando eu tiver na partida, assim, numa casa, eu volto, vou pausar, cheguei galera, cheguei galera, cheguei, cheguei, cheguei galera, e galera, a metade do mapa eu matei porque eu achei que o recorde ia travar, tá, então perdoem, tá? Porque eu não sou reliciado nisso aqui, eu joguei bastante, só que aí eu comecei a focar, mas não, ó o cara aqui, ó, e isso ocorre que eu te pego com o Cosmo, foi muito fácil até o cara, noobie, pelo menos eu não tinha uma, nossa galera, metade do mapa já foi, ó o cara aqui, querendo desafiar, é dó do mansinho, morreu, ai, os dois se cercando mano, então toma, toma os dois, até sendo minha amiga tá com os dois, mas vamos embora daqui né, que eu não sou, nossa, tem que ter um monte de cara focando em mim, que isso, velho, te violou de mim agora, peraí, deixa eu ficar um pouco longe disso aqui, isso aqui é capaz de ele atirar nisso aí e matar, nossa, eu dei quando a pessoa fica correndo, ela te chamou pra fudir, ela corre mano, que isso, eu não tô caçando na bala não, ela caiu fora, tá frio, ela tá cheia de cara, velho, eu nem percebi isso, ah velho, tá todo mundo focando em mim galera, vocês tão vendo, não já foi? não, a Maria morreu, morreu, roubei aqui do cara, agora cadê o cara, esse assim que eu quero subir, tomo, tomo, morreu, não caiu fora, que esse assim que tá fechando agora, nossa, eu matei nove pessoas já, galera, meu primeiro vídeo de Free Fire, tá, é meu primeiro vídeo, não quer dizer que eu, vai ser a minha primeira vez com ele também, tá, bom, eu queria que eu fosse né, mas, eu não sou noob, no Uber, eu sou um pouco, meio ruim, tá, porque eu gosto de atirar no corpo, eu gosto de ficar me dando na cabeça, porque, eu perco muita vida, porque, também que eu sou visto na cabeça, eu sou bom com aquelas miras boas, só com aquelas armas tipo de sniper, só isso, com essas armas aqui que tem essa mira, eu só ativo no corpo, vamos lá que já tá acabando, deixa eu pegar aquela caixa ali, ó, tem um cara ali, eu vou fugir, que nem tô aqui, aqui é uma sniper, quer dizer, uma 1 que eu esqueci, morreu, e morreu, ai, ai, nossa, tô perdendo muita vida, nossa, sai, que a gente tá fechando, mas nem percebi que a gente tava perto, nossa, eu acho que esse daqui não é o forte, nossa, eu vou perdendo muita vida, galera, corre, uff, melhor eu vou ficar dentro da save, ainda bem que esse daqui não é o forte, galera, senão tá errado, eu vou deixar uma armadilha, nossa, tem um carro vindo pra cá, deixa eu deixar isso aqui, ó, aqui, nossa, se eu piso no meu próprio armadilha, ela explode, mas tudo bem, tem essa daqui, que é boa também, E aí, senhoras e senhores, quem tá falando, é o senhor Pedro, e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal, e hoje, vejo um vídeo aqui de Maycrate, e se é lá no nosso blog, galera, o seguinte, vamos, oi, eu tô fazendo, eu tô com o Adriano, e aí, galera, galera, eu tô com a mão, mas eu vou puxar, olha, eu tô com o ar, ihih, espero que eu me conheço, e aí, ó, mira, 4x, super melhor que 4x, viste, tem uma coisa de carro aqui, mano, mano, sabe o que eu mais odeio, no fufares, é carrinho, comenta aí o que você mais odeia, achei o cara, tá fora do carro, vai tomar, vai tomar, morreu, nossa, você viu que essa galera ia entrar dentro do carro, não, já tá bom disso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, e pôr isso aqui, e pôr isso aqui, e pôr isso aqui, pôr isso aqui, pôr duas pessoas, e eu vou tá encerrando o vídeo, isso, achei isso pra mim, muito bom, deixa eu ver se aquela casa ainda dá, eu acho que dá, eu acho que dá, aí chegou o carro, chegou mais, chegou mais, chegou mais, vixi, galera, não dá muito não, mas dá pra ficar aqui, dá pra ficar aqui nessa casinha aqui, só, eu vou esconder, eu vou esperar de um morrer dele, porque senão o doze vai ficar em mim, sempre que várias pessoas, estavam lutando, e ficaram tudo em mim, só porque eu tô sabendo, que agora eu tô brincando, ninguém sabe que eu tô gravando, só menos vocês, meus inscritos, pra saber, eu vou até tentar roubar uma aqui, aproveitando que os caras, moça, moça, eu tô dançando sozinho, mano, eu vou tentar atropelar um deles, travei galera, travei, 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 nossa galera, travou demais aqui, botou, botou, achei o outro, ai, peguei, ganhei galera, bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o canal, com todos os seus amigos, com todos os seus amigos, então é isso, falou, e, tchau, 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 Obrigado.